Uma paciente incendiou uma maca no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe porque não conseguiu marcar consulta com um neurologista. O caso aconteceu na manhã de hoje. De acordo com a assessoria de comunicação do HU, ao ser informada que o médico procurado não atendia mais no hospital, a paciente entrou em uma das áreas de consultório com álcool e ateu fogo. As chamas foram contidas por funcionários do hospital.